Olá, vamos mais uma vez ao vivo ao Ministério da Saúde, onde a repórter Daniela Almeida acompanhou agora há pouco o anúncio do ministro Alexandre Padilha sobre os dados da pesquisa Vigitel, vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. A repórter Daniela Almeida conversa agora com o ministro e tem as informações. Daniela. Sim, Renata, terminou poucos minutos aqui no Ministério da Saúde. A entrevista coletiva que divulgou o Vigitel 2011, que foi esse inquérito telefônico com mais de 54 mil brasileiros. Entre os dados destacados aqui pelo ministério está o aumento do excesso de peso e também a dieta mais rica em gordura. Ao meu lado está o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que vai falar para a gente, né, ministro, que políticas públicas podem ser reforçadas a partir da Vigitel 2011? A hora do Brasil virar o jogo contra a tendência de aumento de excesso de peso e obesidade é agora. Se o Brasil não quiser chegar ao patamar que é dos Estados Unidos, da Argentina e do Chile, nós estamos muito longe dele ainda, nós precisamos adotar cada vez mais as políticas que o Ministério da Saúde já iniciou em 2011. 4 mil polos de academia da saúde estão à disposição dos estados e municípios em todo o país, que são equipamentos que o Ministério passa o recurso para fazer atividade física, construir a academia e custear os profissionais que vão orientar a atividade física. Onde elas já funcionam, aumentou em 30% o número de pessoas que fazem atividade física no bairro. Os acordos que nós fizemos para a redução de gordura e de sal nos produtos industrializados, que amplia a oferta de produtos mais saudáveis à população brasileira, quando for no supermercado, quando for comprar um produto, para que possa ingerir alimentos com menos gordura e possa aumentar a ingesta de frutas e hortaliças. E o programa Saúde na Escola, onde nós colocamos profissionais de saúde nas escolas públicas para avaliar as nossas crianças, fazer avaliação nutricional, acompanhar o excesso de peso e evolução nutricional das nossas crianças e orientar uma merenda escolar mais saudável. Nós acreditamos que mudar o hábito das crianças é importante para a saúde das crianças hoje e para evitar uma geração de excesso de peso e de obesos no futuro. Para isso, para que elas consumam mais hortaliças, frutas, saiam de frente da televisão, consumam menos refrigerante por semana? Também. É fundamental que a gente mude cada vez mais os hábitos. Nos últimos seis anos, não teve uma mudança. Nos últimos seis anos, o brasileiro continuou consumindo mais gordura, mais refrigerante, ficando um pouco mais sedentário, mas as nossas políticas já começam a poder reverter essa tendência. Aumentou a atividade física entre mulheres e homens, mas sobretudo entre homens. Nós acreditamos que se os municípios aderirem à academia da saúde, podendo ter um espaço para atividade física orientada para profissionais de saúde, nos bairros, sobretudo nos bairros com maior concentração de pobreza, o Brasil pode virar esse jogo do risco de aumento de obesidade no nosso país. Ministro, pela primeira vez o Brasil tem menos de 15% do número de fumantes. A que se deve essa redução? Diria, em primeiro lugar, que há o povo brasileiro. O povo brasileiro adere, sim, a políticas e a programas de promoção à saúde, quando bem orientados. Nós conseguimos reduzir pela metade o tabaco nos últimos anos do nosso país, pela primeira vez menos de 15%, e as últimas medidas da presidenta Dilma, como a sanção de uma lei nacional que proíbe a existência de fumódromos no país, e a determinação do Ministério da Saúde da Anvisa de proibir aditivos no cigarro, que possam mudar a cor ou o sabor do cigarro, nós acreditamos que vai reduzir ainda mais o tabagismo no nosso país e, com isso, evitar cânceres pulmonares, cânceres intestinais e doenças respiratórias. E as brasileiras estão fazendo mais mamografias? Essa também é uma amostra que a população brasileira adere a orientações de saúde. Nós aumentamos o número de mamografias entre as mulheres e o programa de combate ao câncer, lançado há um ano pela presidenta Dilma, já mostra os primeiros sinais. Aumentou em mais de 20% o número de mamografias no SUS e nós aumentamos o número de mulheres que fizeram mamografias no período correto. Muito obrigada por sua entrevista, ministro. Mais informações sobre Vigitel 2011 já estão disponíveis na página do Ministério da Saúde na internet, que é www.saude.gov.br. Renata. Obrigada, Daniela. Você acompanhou, então, a análise feita pelo Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, sobre a Vigitel 2011, um levantamento que é divulgado anualmente pelo Ministério que traz um diagnóstico da saúde do brasileiro a partir de questionamentos sobre os hábitos da população, como, por exemplo, o tabagismo, o consumo abusivo de bebidas alcoólicas, alimentação e a atividade física. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.